É água que não para de correr e segundo os moradores da Rua Salinas, na Vila Cruzeiro, em Divinópolis, o problema aqui já dura dois meses. Começou a merejar um pouco d'água, nós percebemos, logo em seguida já entramos em contato com a Copasa e a quantidade de água foi só aumentando. De acordo com Fernanda, o vazamento começou a causar problemas no prédio em que ela mora, que tem oito apartamentos. As paredes da entrada e da garagem estão com infiltrações, que de acordo com a moradora, não existiam antes de abril. A gente não tinha problema nenhum aqui, começa como se fosse um bolô amarronzado, vai ficando preto e já começa a estourar tudo, já começou a estourar a parede da entrada aqui. A parte de baixo, que é subsolo lá embaixo, já está toda arrebentada e eu tenho a impressão que já está começando a merejar água lá dentro, porque a gente encosta a mão na parede, a mão já sai úmida. A dentista disse que ela e outros moradores já registraram vários protocolos na Copasa, mas a empresa não apareceu para resolver o vazamento. Todas as vezes as respostas é a mesma. Ah, já tenho um chamado, dentro de três dias eles estão indo receber, já estão indo resolver o problema. Ah, o chamado já está em aberto, dentro de três dias eles estão indo resolver esse problema. E isso lá vai para dois meses dessa maneira. A Copasa informou que não havia reclamação sobre o vazamento e o protocolo informado pelos moradores não segue os padrões do sistema da empresa. De acordo com o superintendente da companhia, o prazo para solucionar um vazamento de água é de dois dias. Existe um prazo regulamentar, nós temos 48 horas a partir do momento da notificação para corrigir e sanar esses vazamentos. Então a Copasa trabalha e vem trabalhando para manter quase que na totalidade o cumprimento desses prazos. É claro que pode ter uma ou outra situação que às vezes não permita isso, mas na grande maioria dos casos, e a agência inclusive reguladora, nós precisamos passar esses dados para ela, ela acompanha, fiscaliza e a Copasa cumpre esse prazo. Ainda de acordo com a Copasa, em junho deste ano, um contrato com uma empresa terceirizada foi assinado para a realização de serviços de manutenção, recomposição de pavimento e interligações de água e esgoto em Divinópolis. O objetivo é agilizar o processo de atendimento à população. Água vazando em muitos lugares e muita gente sem água sequer para lavar as mãos. Uma pesquisa do Instituto Trata Brasil, em parceria com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento, revelou que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e que 40% da água é perdida antes mesmo de chegar à casa dos moradores. O valor em porcentagem representa um volume equivalente a 7,8 mil piscinas olímpicas de água tratada, desperdiçada diariamente. Em Divinópolis, a perda de água foi de 38,4% nos últimos meses, segundo a Copasa. Entre as causas estão o desperdício, além dos vazamentos aparentes e ocultos. Esse vazamento aí tem mais de um mês a Copasa. A Copasa não está nem vermelha para vazamento pequeno não. O vazamento fica nesta rua com grande movimento de veículos pesados. Que passa muita carreta e caminhão, que tem a célula metal aqui. O medo é de passar um caminhão pesado e assentar tudo louco aí. Já tem uns dois, três meses vazamento e está tudo louco por baixo aí, vai dar problema. Caminhão vai quebrar, vai cair, perigoso é tombar. Para quem vê a água escorrendo assim, todos os dias, fica revolta com a situação. Eu moro no prolongamento do Valquias, gente, falta água todo dia. Mas aí vazamento para todo lado também. Se você andar aqui no bairro aqui, toda hora você vai achar um buraco. A gente está com medo do prédio cair, sabe? Porque a impressão que a gente tem é que está descendo água demais lá para baixo, porque senão não estaria tudo arrebentando, tudo estufado. Eu não sei onde que a gente vai chegar com essa Copasa.